Olá gente, tudo bem? Meu nome é Larissa e eu sou aqui do portal Mais Up e hoje vamos ter a segunda parte. Lembra do primeiro vídeo? Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, que eu mostrei pra vocês o de 42 metros quadrados. Então, essa parte 2 eu vou mostrar o apartamento decorado aqui de 60 metros quadrados, localizado aqui no bairro da Freguesia do O, Zona Norte de São Paulo, tá? Construtora Grau Engenharia, tá? Empreendimento Vista 553. Essa planta aqui são 60 metros quadrados e você vai encontrar aqui unidades a partir de 470 mil, gente. São 3 dormitórios, vale super a pena. Então, vamos iniciar pra eu poder mostrar pra vocês essa segunda parte. Então, ó, vamos começar o tour. Aqui é a cozinha integrada com a sala, tá? Também tem conceito aberto. E as mesmas vantagens que tem no de 42 metros quadrados, este de 60 também tem. A construtora já deixou um espaço para a geladeira side by side. Como eu falei, todo mundo tem um sonho de ter uma geladeira de duas portas no seu apartamento. Então, ó, eles já colocaram esse grande diferencial, tá? Nem todas as construtoras fazem isso. E aqui, ó, neste cantinho, ó, mostra aqui por favor, tem o espaço para a máquina de lavar louça, né? Também, como eu falei, nem todas as construtoras entregam um espaço justamente para isso, né? Então, é um grande diferencial. Então, ó, vou deixar aí pra vocês algumas cenas da sala e da cozinha. Então, gente, ó. Ó, saindo aqui da sala e da cozinha, você já dá de cara para a varanda, que também tem um espaço muito bom, tá? Aqui, como eu falei, lá no de 42 metros, também aqui é a varanda. Porém, eles fizeram tudo de uma forma funcional, tá? Ó, fechando aqui o armário. Pronto, as suas visitas não vão ver ali a sua máquina. Aqui, ó, a varanda grill. E ó o tamanho do espaço, gente, desta varanda. Aqui também tem um canto alemão, uma mesa ali, ó, de apoio. Essas puffs aqui deram todo charme. E ali, ó, no mesmo de 42 metros, tá? Essa parte aqui é pra você colocar ar-condicionado, tá? Então, eles já colocaram aqui esse espaço exclusivo para o ar-condicionado. Viram que espaço muito bacana? Aqui, ó, vindo para este corredor, você já vai dar de cara para o banheiro social, para os três dormitórios e ainda tem uma suíte. Como eu falei, essa planta aqui tem um grande diferencial, gente, pelo preço, pelo que ela fornece e ainda pela metragem. São 60 metros quadrados, três dormitórios, uma suíte, varanda, espaço para geladeira side by side. Enfim, ó, vou mostrar para vocês as cenas dos três dormitórios, dos dois banheiros e já já a gente finaliza o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou deste empreendimento aqui? 60 metros quadrados, três dormitórios, dois banheiros, varanda, entrega com fechadura biométrica, enfim, grandes vantagens aqui e diferenciais. Então, ó, acessa o nosso site www.portalmaisup.com.br e entre em contato com o corretor deste anúncio aqui. Até o próximo vídeo.